Estou recebendo aqui agora o Marcinho, o Marcinho que eu vim a conhecer uns 2, 3 meses pra cá. A gente vem se reunindo aqui, lutando por um projeto, o qual a gente acredita muito. E toda segunda-feira a gente tem uma reunião onde a gente quer fazer, organizar o movimento. A gente acabou de fazer uma entrevista com o Batata e o Batata falou que está diferente, está estranho. E nessas reuniões a gente tenta procurar ideias pra melhorar o movimento. O Marcinho foi do grupo Alô Moleque. Dá um alô pra gente aí. Primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Metrô, que só cresce, né? Uma audiência aí fenomenal nos últimos 4, 5 meses aí. E a gente tem acompanhado isso de perto lá da Zona Sul, né? Costumo dizer, o extremo sul da Zona Sul, lá na Restinga, né? De onde eu sou. E queria, desde já, agradecer a ti, né? Primeiramente, o Norbello, pelo espaço aqui pra mim estar contando um pouquinho da minha história. Vão dar uma resumida aí, pra galera conhecer um pouco mais. Pra lá, o Marcinho, que hoje está no Pagode do Balança, junto com o Sandrinho. Isso aí. Sandrinho do samba dos amigos. Meu parceiro de composição. Sandrinho também fez parte do Alô Moleque. Sandrinho também fez parte do Alô Moleque. Junto com o irmão dele, né? Tá, mas ele não tá naquela capa ali. Não, ele era músico de fundo. Mas ele tocou, quem tava naquela capa ali é o irmão dele, o Dinho. Dinho Oliveira, que tocava violão no Alô Moleque. Mas, pô, a gente costuma dizer que nós três somos a trinca de ferro, né? Que a gente já toca junto aí há mais de 10 anos já. Bola. Marcinho, deixa eu só passar o WhatsApp da Rádio Metrô. 5180-228-228, 5180-228-228. E, como sempre, a primeira pergunta é como começou, onde começou. Queria que tu contasse essa história porque tu fez parte de uma época. Até o Adriano Brasil aqui lembra do início ali. É, vocês tinham um sucesso, vocês estavam com um sucesso ali. E eu queria que tu contasse como é que começou a história do Marcinho. Bom, minha história começa... Eu ouvi também, esses dias aí, a entrevista do Pererê. E ela é meio parecida, assim. A minha primeira banda, na Restinga, foi com o Cássio. O Cássio do Novo Estima, né? Ele nem se lembra, domingo eu tava lá no pagode no aniversário do Coquinha. Até toquei, falei no microfone, cantei a música dele, né? De bobeira, Estima Samba. E falei, bate, lembra? A gente tinha a nossa banda. É, mas era Novo Estima? Era Novo Estima Samba? Não, não, não. O nome da banda era Pagode Não Ter Idade. Caralho. Que era uma banda de molecadinha de escola. Era eu, o Cássio, né? O Juracy, do Cavaco, é um menino lá da Restinga, quem é da Restinga conhece ele. E o Anderson, mais conhecido como da Velha, que é do estado maior da Restinga. Mas hoje ele mora no Rio de Janeiro. Essa banda aí que a gente tinha. E a gente tocava no recreio da escola. A gente tocou numa escola lá na Restinga, na Mostra de Talentos. E essa foi minha primeira... O Coquinha não tava junto? Não, o Coquinha não. Caraca, mano. Essa foi minha primeira impressão com a música. Minha primeira presença, assim, que eu me lembro. Que é o formato de uma banda mesmo, assim. E dali em diante, pô, fui conhecendo a noite, saindo em festas, do tempo da evolução, do carinhoso. Mas eu ia só como espectador, como espectador. Ouvindo ali o Batata falar, passou um filme na cabeça do tempo da evolução. Vendo as bandas tocar Senzala, Pagode do Dorinho, Samba Astral. Isso sempre foi muito forte na minha vida. E eu sempre gostei de ouvir as bandas da Kindle, né? Eu sempre procurava... Me lembro num Natal, num ano, que a minha mãe me deu um CD do Pagode do Dorinho pra me ouvir. Eu derretia aquele CD. Ouvia, bah, todo dia. E depois, assim, com o tempo, eu me interessei por bateria, né? Comecei a tocar bateria. Porque até era uma coisa bem escassa nas bandas. Não tinha muitos bateristas, né? Sim. Geralmente, eram caras que tocavam rock que o pessoal do Pagode trazia. Que faziam o frio pelo Pagode. Exatamente. E numa dessas, eu fui veranear na praia, né? Na praia de Quintão. E eu conheci os meninos do Zueira. Saudoso Leandro. Conheci eles. Que ano isso, Marginho? Isso foi em... 99. Caralho. Eu conheci os meninos do Zueira. Daí... Um ano depois, no ano de 2000, eu voltei pra Porto Alegre, né? E comecei a... Conheci o Pagode deles lá na Zona Sul, que era o Pagode do Barqueiro. O Pagode do Barqueiro. E... Eu cheguei a tocar com os guris na praia também. E daí o Leandro, bah, eu lembro de ti, não sei o que, tu é da Restinga, né? Os guris são da Restinga também. O Rafinha. O Fafá, na época, que era músico deles, era cavaquinista, que é irmão do Rafinha, que faz parte do... Que hoje é técnico de som. Sei quem é, cara. É. Pô, parece gêmeos, cara. Exatamente. Parece gêmeos. E... Daí eles me fizeram um convite pra mim tocar bateria com eles, pra mim ser baterista da banda. E... Essa foi a primeira banda, assim, de fato, que eu entrei na noite, assim, de Porto Alegre, que eu conheci as casas. Então deixa eu te perguntar, tu entrou no Zueira antes do Nardes? Antes do Nardes. Caralho. Mas eu... A minha passada... Eu fiquei um ano no Zueira. Mas logo que eu entrei, assim, no final, quando a banda virou pagode de mesa, né? Que o Nardes entrou na banda. O Nardes e o Pingo. Ah, sim. Contou aqui. O Nardes e o Pingo. E bem depois que entrou o Elias também. E... Foi a primeira banda, assim, que eu tive uma identificação na noite de Porto Alegre. Conheci... Antes eu conheci as casas, mas eu era como espectador. Mas com o Zueira eu girei em todos os lugares, viajei. E foi rápido, hein, cara? Porque tu ganhou a bateria... Tu aprendeu a bateria com 99 e em 2000 tu já tava no... Em 2000, 2001 tu já tava no Zueira. É, porque... Foi como eu te falei. Era um lance meio escasso, assim, né? Os caras que tocavam bateria no samba eram... Para contar nos dedos, os caras, assim... E daí foi um lance de correria mesmo. Eu conheci os guris na praia. Voltei pra Porto Alegre. Subi do pagode deles lá na Zona Sul e Ipanema. Daí quando veio, rolou a oportunidade. Até na época era o Xilico, que era o baterista deles. E o Xilico já naquela fase louca de tocar com todo mundo. E numa dessas o Xilico não pôde ir. E daí eles... Entendeu? Daí foi assim que aconteceu. Daí eu comecei a tocar com o Zueira. Toquei em alguns lugares. Toquei no... Não era nem Xalá, se era Xalé o nome. Toquei no Manara. Naquela casa que tinha na Protásio Alves ali. Bi-cervejaria. Carinhoso, Evolução. Toquei em todas essas casas aí da antiga que tinha. E... Chegou no final de 2001 ali. Onde o Leandro fez a reformulação na banda. Falou com a gente que era músico de fundo. Assim, agora a gente vai tocar mais pagode de mesa. Que era aquela época que o Revelação tava chegando com força, né? E daí todas as bandas mudaram pra aquele formato de pagode de mesa. Entendeu? E... E numa dessas eu tava na Restinga. Com o Dinho, né? O irmão do Sandrinho. E a gente fazia muito pagode de mesa. Em aniversário, coisas assim, né? Quando a gente não tava tocando com as nossas bandas. E numa dessas eu fiz a minha banda, que foi o Sensa Samba. Sensa Samba. Que era eu, o Dinho, né? O irmão dele, mas outros meninos lá da Restinga também. E a gente começou a tocar. Daí a gente virou uma banda mesmo. Uma banda nossa, né? A gente não era músico contratado. Era uma banda nossa. E a gente começou a tocar nos lugares. Começou a pintar as oportunidades. E... Numa dessas eu encontrei o Leandro, né? Que é o falecido Leandro, que era o produtor do Zoeira. Ele colocou a gente pra tocar uma vez no... Naquela casa que tem, que tinha ali na Venâncio ali, o Feelings. Daí ele... Olha, cara. Gostei da banda de vocês. Curti a banda de vocês. Mas só que esse nome já existe. Sensa Samba. Sensa Samba. Esse nome já existe. E sempre... Bah, é um dilema pras bandas, né? Bah, que nome a gente vai colocar? Que nome a gente vai colocar? Sei o quê. E... Daí a gente... Optou por mudar o nome. Foi aí que... Que surgiu o Alô Moleque, né? Tá, e isso aí que eu quero te perguntar. Como é que tu saiu... Como é que tu saiu de baterista pra vocalista? Ah, é... Porque no Zoeira tu não chegou a cantar. Não, no Zoeira sempre fui músico. Mas só que, como eu te falei... Quando... Nos períodos, assim... Quando eu não tava tocando... A gente fazia a roda de samba lá na Restinga. E daí eu cantava. Cantava, tocava eco-reco, tocava percussão. E daí eu cantava. E os guris sempre falavam... Bah, por que que tu não canta, cara? Bah, tu canta bem. Não sei o quê. Mas eu... Sempre gostei de bateria também. Daí ele... Bah, por que que tu não canta? Não sei o quê. Daí... Quando eu saí do Zoeira... Surgiu a oportunidade de eu ter a minha banda e... E cantar, entendeu? Daí em diante que o... Entendi. Que o pessoal começou a me conhecer como vocalista. Entendeu? Saquei, saquei. Tá aí, aí virou Alô Moleque. Daí virou Alô Moleque. Mas sensação de existia mesmo? Acho que não, hein? Existia no Rio de Janeiro. Não sei se existe ainda, mas na época existia. Nem tinha... Tava começando o lance de Orkut. Sim. E daí a gente foi lá e pesquisou. E daí realmente existia. E não era nem Alô Moleque, era a Uê Moleque. Uê? A Uê Moleque. A Uê Moleque. E daí a gente ia tocar numa festa lá na Restinga, no shopping bar, até mandar um alô pro Marquinhos do Vírus do Samba, né? Ele botou o nome da nossa banda e botou errado. Botou Alô. Caraca! E daí... Vamos dar um alôzão pro Milton. Então Alô Moleque é por causa do Marquinhos. Foi um acidente. Exatamente, foi um acidente. Foi por causa do Marquinhos do Vírus. A gente ia tocar na festa dele, né? Que ele tinha lá na domingueira, lá no shopping bar, numa casa que tinha lá na Restinga, que não existe mais. E ele botou Alô Moleque, o nome. E daí ficou. E daí a gente... Bah, Alô Moleque, legal. Não sei o quê. E a gente fez o primeiro show e teve uma aceitação legal. A gente falou o nome no microfone. Ah, a gente era do Sensa Samba e hoje, a partir de hoje, a gente ia Alô Moleque, não sei o quê. E a galera depois do show veio. Bah, que legal o nome. Bah, curti o nome, não sei o quê. Daí a gente, a partir daquilo ali, a gente já fez material, já fez tudo novo, já com esse nome. Tiramos aquela foto que eu postei esse dia no Face. E daí, dali em diante foi, entendeu? Daí a gente fez uma festa, que eu ouvi tô falando ali com o Batato, do lance do pagode da banca. A gente tentou entrar. A gente tentou entrar, a gente juntou grana. Mas só que não bateu, entendeu? Daí a gente tentou um caminho alternativo. A gente, bah, já que a gente não tem música na rádio. E naquela época era justamente assim, quem não tinha música na rádio não tinha muito espaço pra tocar. A gente tocava mais lá no nosso bairro, na nossa região, mais na Zona Sul. E daí foi onde a gente lembrou do Hamilton, o Hamilton Kevin, que na época era produtor do Estima Samba. E daí a gente procurou ele. Bah, a gente encheu o saco, na verdade. Já ouvi falar no Hamilton, eu não conheço. A gente encheu o saco pra ele trabalhar com a nossa banda. Na época ele trabalhava com o Estima Samba. O Estima Samba era um sucesso, era um estouro. Os guris já estavam, por causa que foi bem na época do campeão de audiência, que os guris tinham gravado o disco. E daí a gente, pô, bem que o Hamilton podia dar essa força pra nós, levar a gente por esse caminho também. E daí foi onde a gente tocou numa festa, o Hamilton viu, né? Uma festa lá na Restinga, ele viu, se interessou pela banda. E a gente começou a trabalhar com ele. Que a gente gosta de lembrar uma coisa assim, que naquela época ninguém tocava, tipo, Stuttgart, Manara, Chalassa, nessas casas aí, só quem tinha música na rádio, quem tocava na antiga metrô, né? Sim. E o Hamilton fez a gente tocar em todas essas casas. Ele colocou a gente, entendeu? Pela credibilidade que ele tinha com os contratantes e tudo mais, a gente tocou em todas as casas, sem ter uma música na rádio. Mas me diz, qual é a música que vocês... Porque no Pagode da Banga entrou o Vírus do Samba, que é do próprio Marquinhos. Isso. O Vírus do Samba entrou. Qual música que vocês tentaram entrar com a... Não, a gente ia entrar com uma música própria. Mas qual é a... Porque você tem aquele CD lá, eu tava curtindo ele. Onde, ontem, eu tava curtindo aquele CD. E aquela música a gente... Aquela música que a gente tem, que é o Amor de Adolescente, que foi a primeira música que tocou mesmo na rádio, assim, rádio do interior, em todas as rádios, assim, que tocou o Neodorado também, essa música é do Ricardinho, de composição do Ricardinho, né? Ah, o Ricardinho do Ricardinho Swing. Exatamente. É, isso foi bem depois, foi quando o Barbosa começou a trabalhar com a gente, né? Que o Barbosa nos proporcionou isso. E antes dessa música a gente gravou o Veneno da Inveja, que é uma música do Timão. Que é uma música do Timão do Tacuminado, que toca Cavaquinho. E essa música tocou um pouco na metrô, entendeu? Naquele espaço, aquele vagão da metrô. No vagão da metrô. Exatamente. Tocava algumas vezes essa música. E a gente começou a se identificar, o público começou a se identificar com a Alô Moleque a partir dessa música. Saquei. Daí a gente tocou, a gente trabalhou um tempo mais com a Milton, e daí, por divergência de ideia, a gente optou por seguir o nosso caminho. Ele continuou trabalhando com os guris do Novo Estima. E nesse pequeno período a gente conheceu o Barbosa. Que deu a coincidência que o Barbosa trabalhava com o Zico na época. Ele trabalhava com o Zico do Direito Novo. E ele se interessou pela nossa banda, porque a gente tocava. A gente fez uma coisa também em Porto Alegre, que a gente se vestia de rebelde. A gente era os rebeldes do pagode. A gente lembra da novela, né? Aquela que dava no SBT. A gente botava a gravata vermelha, um jeans rasgado e a camiseta branca. E os guris pintavam o cabelo de verde, vermelho. E a gente era os rebeldes do pagode. E daí foi por isso que surgiu o interesse do Barbosa. Bah, vou apostar nesses guris. E daí a gente começou a trabalhar. O Barbosa nos colocou na Nova Era. Na produtora Nova Era, né? E a partir dali só cresceu o nosso trabalho, assim, em termos de interior. Tocar em outras cidades, Santa Maria, Caxias do Sul, Alegrete. Tocar em vários lugares, assim. Foi daí que a gente gravou a música. A gente precisava de uma música nova. Daí ele conseguiu a música com o Ricardinho. O Ricardinho deu a música pra gente. E a gente gravou essa música, que é Amor de Adolescente. Que essa, sim, foi divisor de águas. Entendi. Cara, e aquele CD, então, que ano foi? O CD, aquele que eu tenho lá. Ao vivo, aquele? Não, não. CD de estúdio mesmo. Estúdio? Ah, aquilo ali é uma coletânea. Uma coletânea? É, uma coletânea. Aquilo ali é uma coletânea. Cada música foi... É de um período, assim, sabe? Tava curtindo ele ontem, ontem. Mas a música mesmo que marcou que... Amor de Adolescente. Amor de Adolescente. Essa música aí, pá, tocou na metrô, tocou na cidade, na Eldorado também. E, pá, essa música foi, marcou, assim, na carreira do... Particularmente na minha, né? E abriu muitas portas pra gente, pra gente conhecer lugares, abrir show nacional, no Pepe, no Imperadores, quando tinha bastante show no Imperadores, sabe? E muita coisa aconteceu a partir dessa música. Tem que finalizar esse bloco? Finalizar esse bloco, agora são 16 horas e 50 minutos. Estou aqui com o Marcinho, que hoje é do Pagode do Balança. E a gente vai... É voltado aqui dentro de 4, 5 minutinhos, a gente volta. Só pra... Pra finalizar a câmera aqui. E lembrando que durante essa semana que vem aí, já vai entrar hoje de noite, entra no ar a entrevista com o Xande Monteiro. E essa semana aí, o Israel tá atarefado aí pra colocar as entrevistas. Vamos lá? Seguinte dia a gente volta, são 16 horas e 50 minutos. WhatsApp da Rádio Almetro 51 80 228 228. É isso aí, estamos de volta. 16 horas e 57 minutos. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Dudu Franco, meu parceiro. Tá aqui. Alô, Júnior. O Dudu. É, o Dudu tá sempre com a gente. Projeto Aliança. Muito bom essas entrevistas, Marcinho, dispensa comentários. Baita músico, abraço. Dudu Franco, tá aqui. WhatsApp da Rádio Almetro 51 80 228 228. Marcinho tá contando sua história aqui. Vamos dar continuidade, a gente parou ali, Marcinho. Deixa eu baixar aqui. A gente parou. Falando da entrada do Alô Moleque no Nova Era. Quem era o Barbosa era da Nova Era? Barbosa era da Nova Era. Eu não sabia, mais uma coisa que eu não sabia. O Barbosa era produtor lá, produtor executivo lá da Nova Era. Ele que fazia esse intercâmbio, tipo, o Exalta Samba vai vir pro Rio Grande do Sul. Ele que cuidava da Exalta Samba aqui no Sul, na região, entendeu? Sim, sim. Fez com vários artistas. Não, ele faz até hoje. Ele trouxe o Rodriguinho aqui pra gente. Também não sabia disso. Agora o São Prazer, se eu não me engano, ele tá trazendo aí também. Ah, é. Setembro. Tá vindo através dele. E a gente ficou ali num bom período ali na Nova Era. E como eu te falei ali fora do ar, por decisão minha, por divergência de horários e tudo. Na época eu trabalhava também, trabalhava, estudava à noite, fazia curso técnico. Tava bem puxado pra mim, bem cansativo. Porque depois que a música se expandiu, assim, pelo estado, a gente tocava praticamente de terça a domingo. Às vezes, quando tinha alternativo, a gente tocava de terça a domingo. Quando não tinha alternativo, era de quarta a domingo. Mas sempre tinha show, xalaça, nas casas que existiam antigamente, né? Xalaça, amanara, estútiga, nas casas na Grande Porto Alegre também, cachoeirinha, região. E tava bem puxado pra mim, sim, confesso. E por opção minha, eu acabei me afastando do grupo, me desliguei do grupo. E fiquei um tempo fora da noite, né? Foi onde a banda encerrou suas atividades. E eu também, assim, parei um pouco de noite, me afastei da música. Mas só que, bah, começou a dar aquela coceirinha e o cara não consegue, o cara tá no sangue, assim, sabe? Eu ia nas festas, assim, como espectador e olhava as bandas e, bah, que saudade, bah, quando eu tocava, fazia isso, fazia aquilo. Pensando pra mim, né? Foi onde eu voltei a tocar, mas daí eu voltei a tocar como músico, entendeu? Eu voltei a tocar como baterista. Que ano isso? Quanto tempo ficou parado? Eu fiquei dois anos parado. 2009 e 2011? É. Eu, finalzinho de 2011 ali, eu fiz a aquisição de uma bateria. E comecei a fazer freelance na noite, comecei a... E até em outra onda, não era nem pagode, fazia mais barzinho, pop rock, banda de reggae, coisas. Assim, eu queria estar tocando. E... Voltei pra noite, voltei. Daí os caras viam fotos no meu Facebook de eu tocando bateria e tocando na noite. Os caras voltaram, me procuraram, mandaram WhatsApp, coisa assim, bah, não quer tocar com a gente, não quer fazer um som com a gente. Daí foi onde eu comecei a girar na noite de novo, mas como músico, como freelance baterista. Trabalhei com os meninos da Solutio, né? Até mandar um... Caraca, não sabia. Um abraço pro Nego Jô, pro Bleit. Trabalhei um período com eles. Daí toquei com Favela Social, Pagode Plano B. Quem mais? Constelação. Constelação, fiquei um bom tempo lá também. Tu participou do DVD no Constelação? Não, eu entrei depois do... Do DVD. Eu entrei dois meses depois da gravação do DVD. De brincadeira. Enfim, trabalhei com bastante banda, assim, mas como músico, né? Como freelance. E no final de 2014, no Natal de 2014, pra ser mais exato, a gente faz uma reunião anual com os meus amigos lá da Restinga, uma gurizada que se criou comigo. Foi onde surgiu a ideia de criar o Samba dos Amigos. Foi uma junção de amigos. Tu tava no dia da reunião que foi criado. É, eu sou um dos fundadores. Caraca, eu não sabia, né? Eu sou um dos fundadores do Samba dos Amigos. E tudo aconteceu num pagode, assim, de Natal, na residência de um amigo meu, né? De anos, o Rafael Flora. E foi ali que nasceu o Samba dos Amigos. 25 de dezembro de 2014. E dali eu... Ah, vamos fazer isso aqui, cara. Vamos levar isso aqui a sério, vamos fazer o nosso samba, vamos fazer a nossa produtora. A gente pode... A gente tem mão de obra qualificada, a gente pode fazer os nossos próprios eventos aqui na nossa comunidade. Foi ali que a gente começou. Daí eu deixei de lado esse lance de tocar, né? De ser músico. E comecei a fazer parte disso, do Samba dos Amigos. Isso demandava bastante tempo. A gente tinha o nosso semanal lá, inicialmente, lá na H House. Uma casa de festas lá na Zona Sul. Antes disso, no restaurante Lagos, ali na Lagos Nova Ipanema, ali. A gente fazia um pagode na rua, onde dava 300, 400 pessoas na rua. E daí, dali em diante, deu problema com os vizinhos, com esse lance de vizinhança, de barulho. A gente alocou o pagode todos os domingos pra H House e casa de festas. Caraca, meu. Aí eu já comecei a pegar a tua história de novo, porque eu acompanhei ali no início. E daí passou esse tempo. Essa parte do... Do Samba dos Amigos. Do Samba dos Amigos, eu recebi os áudios do Sandrinho. Júnior, coloca no YouTube lá pra mim. Exatamente. Bah, vou até te agradecer, porque tem um dos áudios agora que bateu mais de 20 mil views agora. Tu vê, cara. E aí ele me mandava os áudios e mandava com uma qualidade assim, ó. Eu... O que é isso, cara? Ele mandava por faixa, com nome. E... Ô, meu, eu tô subindo lá e tal, dia tal. Ele me mandava só logo, Samba dos Amigos. E não tinha o rosto das pessoas. Sim, porque a gente era uma... Uma roda de Samba, uma confraternização de amigos. A gente não era uma banda. Todo mundo pensava que Samba dos Amigos era uma banda, mas a gente nunca se enquadrou nesse formato banda, entendeu? A gente era uma junção de amigos e a gente subia no palco ali. Como a gente tinha bastante gente, o contingente na nossa equipe era grande, a gente... Tinha gente cuidando da Copa, tinha gente cuidando da bilheteria e tinha nós músicos que subíamos ali pra tocar. Um baita projeto, cara. E depois ele me mandou uns três áudios, se eu não me engano, ele me mandou uns três áudios. E aí eu peguei no terceiro e falei, cara, manda uma foto de vocês aí. Depois ele me mandou uma foto de vocês no palco, que nem era um palco. Era uma roda de Samba, não me falha a memória agora. E daí depois ele me manda, Júnior, ele falou bem assim, Júnior, semana que vem ou mês que vem vai ter o Thier. É a gente que acompanhou o Thier. E vocês trouxeram o Thier lá no... A gente trouxe o Thier no... No Samba dos Amigos. É, no Samba dos Amigos. A gente acompanhou ele. E, bah, foi bem legal também. Ele gostou. Ele... A gente trocou uma ideia com ele no camarim também. Ele, bah, porque vocês não fazem uma banda deles? Não, porque a gente explicou também isso aí pra ele. Porque a gente é meio uma produtora, assim, a gente faz os nossos eventos. Tem eventos que a gente nem toca, que a gente só... Só faz a festa, tipo, na pegada, quando a gente levou lá na estinga, a gente praticamente não tocou. A gente mais organizou o evento. E, dali em diante, só foi, entendeu? O projeto foi. Baita projeto. Se tornou alto o suficiente, né? Hoje em dia, lá na Zona Sul, todo mundo conhece o Samba dos Amigos, né? Cara, foi um baita projeto. Eu quero mandar um abraço aqui. Nem sei se ele tá nos escutando, mas eu quero mandar um abraço pro Moisés Amado. Ah, o Amadinho. O Amado que gravava tudo. O Amado, eu chamo ele de Amado porque ele tá conversando contigo e fala... Amado! Amado! Aham, quando eu... Que eu que passava o som, assim, no Samba dos Amigos. Eu gostava de passar o som, chegar cedo pra passar o som. E daí eu... Ah, vamos passar, vamos passar a percussão, passar as ruas. Tá, Amadinho, só vê ali, não sei o que, só um pouquinho. Ele não fala Marcinho, ele não fala Israel, ele não fala nada. É Amado, é Amado. É Amado, pega aqui Amado. E ficou o apelido. Ele é um baita profissional, sem dúvida, assim, ó. É um dos, sem querer menosprezar o trabalho de ninguém, mas ele é um dos melhores que em atividade aqui em Porto Alegre, assim, operador de som. Ele, sem dúvida. Gente boa. Esses dias ele deu o trabalho... Bah, humilde mesmo. Eu fico a falar, eles deu o trabalho de vir, estacionou, subiu, me deu um pendrive pra me alcançar uns áudios que ele tinha gravado. Então, um abraço ao Amado, se estiver nos curtindo aí. Depois eu vou mandar, eu vou marcar ele nessa entrevista pra ele curtir. Que graças a ele, graças a ele, tem o áudio esse de 20 mil acesso lá do Samba dos Amigos. Do Samba dos Amigos, exatamente. E o Samba dos Amigos é legal, assim, ressaltar também. Porque é uma coisa que, tipo, a gente não segue um roteiro, entendeu? Não é, tipo, não quero, mais uma vez, não quero menosprezar o trabalho das bandas, mas a gente, tipo, a gente canta o que a gente gosta, entendeu? A gente vai lá pra trás, na década de 90, Catinguelê, Soweto... Cara, tem um áudio de vocês que é... Tenta Samba, que eu bebo da fonte ali. Pra mim, o meu ídolo maior, assim, no Samba é o Rosil. Se eu tivesse a oportunidade um dia de cantar com ele, que pra mim ele é a minha maior inspiração, assim. Vê uma pena ele ter saído, né, cara? Exatamente. Tomara que ele volte um dia, tomara que faça uma celebração daquele CD de 2003, 2004. É. Aquele CD que tu não passava as faixas. Tem aquele de estúdio, aquele que é o Difícil Resposta. Difícil Resposta, também muito bom. Deixa eu mandar um outro abraço aqui. Doutor Marcelo, entrevistas sensacionais. A ideia dos acústicos vai evolucionar o pagode no Rio Grande do Sul. Faz falta também um festival de pagode para o lançamento de novas músicas e valorizar nossos talentos. O Marcelo, doutor Marcelo, nosso parceiro aqui, tá sempre curtindo a gente. E é um baita, mas um baita de um advogado. O cara sabe muito. Exatamente. Tivemos a oportunidade de conhecê-lo aí na última reunião. Para finalizar, Marcinho, queria que tu falasse aí do movimento que é as nossas reuniões semanais aqui, que a gente faz aqui no corredor da Rádio Nova Metrô, sobre isso que tu viveu. Acho que depois dessa entrevista as pessoas vão te conhecer, vão saber da tua história, que não é um cara que tá ali tocando uma bateria, é um cara que tem uma história, participou da nova era, levou música com CDzinho para tocar na metrô. Exatamente. Teve, participou lá com o vírus do samba, que entrou no pagode da banca, então tu tem toda uma história envolvida. Tem, tem toda uma história. E hoje tu tá com essa mentalidade, e a gente acabou de ver que o Metron tá sozinho, que o Batata saiu com essa mesma mentalidade, passou essa visão pra gente, que a gente tem que se ajudar e trazer de volta aquela essência que tinha em 2000, 2001, 2002. Na década de 90. Foi bom tu tocar nesse assunto aí. Todo esse movimento aí que a gente tá fomentando foi em decorrência de um post meu, não foi nem com o intuito de criar polêmica ou fazer intriga, coisa assim no Facebook, foi um desabafo pessoal mesmo, entendeu? que eu tava vendo as pessoas postarem suas linhas do tempo, ah, não sei o quê, porque o ingresso do turma do pagode tá muito caro, tá 120, tá 150, não sei o quê. Nada contra o turma do pagode, porque muito eu toquei turma do pagode nos meus shows. Mas a atitude das pessoas, entendeu? Tipo, as pessoas se queixam pra pagar 120, 150 reais, mas não querem pagar 10, 15 reais nos eventos locais das bandas daqui, entendeu? E eu postei aquilo e os caras começaram a comentar, foi aí que eu conheci o Dudu, alô Dudu, ele comentou ali e daí eu, em decorrência disso, eu bato, vou criar um grupo no WhatsApp pros caras debater e expressar suas ideias, seus pontos de vista. Eu achei que eu tava sozinho nessa, mas eu me enganei redondamente. Muita gente compartilha da mesma opinião que a minha e algumas pessoas até acabam se exacerbando, assim, nos comentários, até acabam sendo meio agressivos. E eu acho que esse não é o caminho, entendeu? Não é. O caminho não é fomentar o ódio, semear o ódio, e sim a união, agregar pessoas. E achar uma solução. Exatamente, resgatar aquela essência da década de 90, tipo, no Trilegal, na gravação do Trilegal, eu tava lá na Opinião, cantando a Vera, as músicas do Cianzala, do Toque de Mel. Tu tava lá na gravação? Tava lá naquela gravação. E isso se perdeu, assim, de uma forma que, bá, dá até uma tristeza de tu lembrar, assim, sabe, que as pessoas queriam comprar o CD, iam na Multissom comprar o CD do Cianzala, comprar o CD do Dorinho, e hoje em dia isso se perdeu pelas próprias bandas. Mas eu acho que mais o público não ouve muito as bandas daqui, porque as bandas daqui se colocaram nessa situação. Tipo, que nem o Batata falou na entrevista dele, eu tava ouvindo ali, pô, o Jaé tá tocando na Saldanha, bá, tocou a música deles, bá, vamos tocar, vamos botar a música deles no nosso repertório. E os caras, não, bá, tá louco, não vou tocar a música daqui, não sei o que. Mas só que, tipo, fazer um pequeno exemplo, a música Melhor Eu Ir do Pérex, que o Pérex gravou. A música é de composição do Tiaguinho, da Mr. Dan, o Rodriguinho executa no show e o Pérex que gravou. Então tu olha por onde a música tá passando, entendeu? É um ciclo que mantém a indústria viva, entendeu? Todo mundo tá se alimentando daquela música e todo mundo tá um enaltecendo o trabalho do outro. Então, por que que a gente não pode fazer isso aqui? A gente tem compositores capacitados, a gente tem produtores e os músicos nem se falam. Tanto é que eles vêm, eles saem de lá, pegam músicos daqui e levam pra lá. O Elias tá lá no Imagina Samba, o Bruno tá tocando no Molejo, o Gordo Baterista tá tocando no Bom Gosto. Então, a mão de obra qualificada a gente tem. É só a gente se acreditar um pouco mais no nosso próprio trabalho. Eu concordo do início ao fim de tudo que tu tá falando e eu acho que essas, isso é bom falar, essas nossas reuniões aqui estão... Gerando frutos. Exatamente. E eu aqui, eu, Júnior, toda a equipe, todo mundo aqui vem pra cá todos os dias, a gente tá fazendo uma coisa, dando início a uma coisa pequena. Mas é o que eu sempre digo, cara, o Ronaldinho ele anunciou no Grêmio, depois do Grêmio ele foi pro PSG, depois do PSG... Exatamente. E aí ele foi pro Milan e seleção e tal. A gente tá iniciando na web. É o início. Aqui é o início. É o início. Daqui um pouco a gente tá ali, daqui um pouco a gente tá lá. E a gente tá tentando resgatar o que a antiga metrô fazia, que ela foi extinta e o que a gente tá tentando fazer exatamente. Eu quero, falando aqui, aproveitando esse teu gancho, desse assunto, eu quero que alguém pense, porque um lado a gente tá fazendo, a comunicação a gente tá fazendo. Hoje falta um espaço pra te tocar. O Batata, ele citou, e essa entrevista a gente vai subir, quem tá assistindo hoje essa entrevista, ela foi filmada no mesmo dia que o do Batata. O Batata ele citou oito casas noturnas sem gaguejar, que existiam quando existia a metrô. A antiga metrô. Então hoje a gente tá iniciando pela rádio, mas alguém, ao mesmo tempo agora, algum empresário que tá nos ouvindo, ele precisa, além da cervejaria Tuca e do Preto Zé, a gente precisa de mais umas oito casas. Exatamente. Pra manter a cena aquecida. A gente tá iniciando pela comunicação. Eu não posso, a gente tá fazendo a rádio e ao mesmo tempo tá fazendo as casas. A gente não tem, até porque a gente não tem dinheiro. Mas pra tudo voltar ao normal, de como tava, a gente precisa de local pra tocar. Porque hoje a gente tem a Praiana, inclusive foi assassinado ontem uma pessoa lá. A gente tem o Imperadores, a gente tem a Saldanha, a gente tem o Preto Zé, Cervejaria Tuca e Poa Clube. E alguns pubzinhos na Cidade Baixa. E acabou. Tu não tem mais... Isso é muito pouco, né? Exatamente. Então o que a gente vê hoje, eu tô entrando, Marcinho, eu tô entrando nesse mundo de noite de dois anos pra cá. O que a gente vê? A gente vê muita banda, daí vai a opinião de cada um de qualidade, o outro não tem CD e tal, mas a gente vê muita banda e pouca casa. Muita banda e pouca casa. E aí não tem como dar certo de jeito nenhum. Então eu acho que a gente precisa, o que a gente tá fazendo... Isso que tu não citou nem o interior do estado, né? Já, exatamente. Nem o interior, grande Porto Alegre. Então o que tem que ter é voltar, é trazer o que era bom. Era bom, a metrô era bom, as casas noturnas, Manara, Stuttgart, Feelings, Segredo, casas que tu tocava aqui, tu não ficava brabo com outro grupo que tu tava tocando ali, porque é isso que tá acontecendo hoje. Hoje um grupo tá tocando na Stuttgart e tem 20, 30 de fora. Então é dar esse ego em cada um, e a gente vê, a gente sabe disso, todo mundo sabe que tem esse ego. Mas ao mesmo tempo tá tendo um movimento aqui, um movimento ali, que tá tentando resgatar essa união entre as bandas. E acredito que todo o país tá acontecendo isso, porque eu tô presenciando isso no Rio de Janeiro, eu presenciei isso, eu tô presenciando isso em São Paulo, tá acontecendo a mesma coisa. Muito grupo e pouco espaço. Então é bom a gente tá falando sobre isso. Muito grupo e pouco espaço. Agregar mais gente. E muito do mesmo também, né? Já deixei um toque também pros grupos acreditarem mais no trabalho autoral, porque, entendeu? Que se forma uma banda, daqui a duas semanas os caras, ah, o que a gente vai tocar? A gente vai tocar a música do Ferruja, a música do Turma e não sei o que e tal. E a música de trabalho, qual é a música de trabalho? Às vezes os caras gravam material com cover, entendeu? Eu fico triste disso, porque tu gravou um DVD, um EP, alguma coisa assim, algum material de vídeo pra te subir pra internet com um cover e não com a tua música autoral. Isso aí é, entendeu? É tu jogar teu trabalho no lixo, assim, entendeu? Ter o tempo que tu empregou naquilo e ter a oportunidade, tipo, não tem compositor na banda? Vai buscar, entendeu? Tá cheio aí. É tudo questão de diálogo mesmo, do diálogo entre os grupos, né? Tem que voltar a isso. Pra finalizar agora, Marcinho, queria que tu falasse do Pagode do Balança, né? Tá no Pagode do Balança aí, eu queria que tu falasse sobre esse projeto. Exatamente. O Pagode do Balança surgiu em decorrência disso mesmo, né? De uma banda que eu queria ter há muito tempo que tocasse mais músicas autorais, entendeu? Que eu escrevo músicas junto com o Sandrinho, de Lima, né? Que é o meu parceiro de composição. Que boa. E a gente, bah, vamos fazer um grupo agora, meu. Vamos olhar um pouquinho pra nós. Vamos fazer uma banda onde a gente possa ter liberdade de tocar as nossas próprias músicas, as músicas que a gente escreve. E o Pagode do Balança nasceu a partir disso, né? A gente... Qual a formação hoje? Tu, Sandrinho? É eu, Sandrinho, o Felipe Granberry, que é um menino lá de Alvorada, o Dodô, Renan Poesia, Lucas Neves e o Juliano. Somos sete. Três da Resting... Quatro da Resting e três de Alvorada. Caraca. É, a banda é dividida, assim. Zona Sul, Zona Norte. E daí a gente faz isso. O nosso repertório também, a gente... Quem já teve a oportunidade de ver o Pagode do Balança, a gente toca bastante música autoral. A gente toca músicas daqui. A gente tem um bloco, a gente criou um bloco. A gente toca a música do Doce Paixão. A gente toca a música do Dorinha. A gente toca a música do Novo Estima. Do Vírus do Samba. E a gente... A gente... Eu digo assim, eu não quero me apropriar disso, mas a gente está protagonizando uma mudança que a gente quer... A gente plantou uma semente, a gente já começou a mudança, entendeu? A gente costuma dizer isso no nosso grupo de WhatsApp, que a mudança já começou. Então, a gente procura cada região que a gente vai, cada show que a gente faz. Espalhar, exatamente. Espalhar a palavra, levar cada vez mais longe e fazer com que as pessoas agreguem, se agreguem a essa corrente do bem que a gente vem tentando fazer em prol do Samba Gaúcho, da nossa música que é tão rica e está tão esquecida ao mesmo tempo. É isso aí. E a gente nem citou a entrevista, foi bem bacana. A gente conversando aqui vai... Acho que está em 30 minutos já a entrevista. E... Tu tem um trabalho de composição também, né? De composição. Tem um grupo de Doce Desejo lá, né? Grupo de Doce Desejo lá de Tramandaí, mandar uma lozão para os meninos lá. Gravaram duas músicas minhas. Quem mais você gravou? Gravaram duas músicas minhas. Um grupo de BH. Gravou. Esqueci o nome agora do grupo. Eu só sei o nome do cara. A Obirinha. Lá de BH. Tu vê, mano. E tem alguns outros grupos aí de São Paulo aí que entraram em contato atrás de música. Mas... Acabou não rolando, mas a gente continua escrevendo. Até deixar uma lozão para o Juninho também. Para o Juninho PC, né? Que foi meu colega ali na mesma produtora, né? Ele com o Pura Cadência, eu com o Alô Moleque. Eu vi a matéria dele ontem no Diário Gaúcho. Fiquei super feliz de ver ele despontando o Rio de Janeiro, São Paulo. Com tudo, está com tudo. E é o Samba Gaúcho, entendeu? Independente das pessoas que estão fazendo parte desse movimento comigo ou não, entendeu? É o Samba Gaúcho em si. Eu sou um cara, um ativista pela causa. Entendeu? Eu estou pela causa. Pelo zoeira, pelo Pura Cadência, pelo Louca Sedução. E deixar bem claro para as pessoas que isso não é uma panelinha. A gente é a favor do Samba Gaúcho. A gente está tentando resgatar. Exatamente. São 17 horas 20 minutos. Só finalizando por aqui a entrevista com o Marcin, que hoje está no Pagode do Balança. Contou toda essa história aqui. O pessoal vai estar acompanhando através do YouTube. E mandar mais um recado? Está casado? Mandar alusão para a minha preta, Carol, que está trabalhando. Trabalhar ali na Protas, na farmácia Compre Bem. Está trabalhando, está de plantão hoje, minha preta. Amanhã eu estou contigo. É isso aí. 17 horas 21 minutos. Vamos finalizando por aqui o resenha da Metro. Hoje entrevistamos o Batata, está combinado. E o Marcinho. Sucesso. A gente vai continuando nessa luta aí. E é bom. O pessoal vai estar acompanhando. Mandar um abraço para o Amado, que eu quero marcar ele nessa entrevista. Maurício. Maurício do Vibra. Maurício do Vibra. Meu brother. Meu colega agora aqui também. Meu bruxo. Beleza? Vamos lá. 17 horas 21 minutos. Esse foi mais um resenha da Metro. Logo, logo estará no YouTube. Valeu, valeu, Marcinho. Feito. Tamo junto.